No interior de São Paulo, uma tragédia. Um avião de acrobacias caiu durante uma exibição. Vamos voltar a São Paulo. Mariana, o avião explodiu. A aeronave ficou totalmente destruída, Renata. Agora pela manhã, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, vai enviar técnicos para a Americana e investigar esse acidente. A queda foi gravada por um cinegrafista que registrava a festa no aeroporto da cidade. As imagens mostram manobras ousadas do monomotor de fabricação russa. Após 10 minutos de apresentação, o avião despenca durante a acrobacia conhecida como parafuso. E desaparece diante de uma plateia de 2 mil pessoas. Pouco tempo depois, surge a confirmação do acidente. Uma fumaça escura se eleva a 500 metros do aeroporto. O avião caiu numa área particular. O piloto morreu carbonizado. César Albuquerque de Almeida, de 35 anos, era dono de uma empresa especializada nesse tipo de apresentação. Pelo currículo, recebia convites para eventos em todo o país e também no exterior. Há duas semanas, fez uma apresentação na Argentina. O piloto muito experiente, era um piloto de demonstração aérea, manobra corriqueira, acostumado a fazer. O show fazia parte das comemorações dos 40 anos do Aeroclube de Americana. Mas a festa virou tragédia. Antes dele ir, ele deu tchau para a gente. Eu não esqueço disso, não vou esquecer.